E vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês a selagem blonde que a gente tem que é o betóxido orgânico, totalmente sem formol aí eu já estou mostrando para vocês a estrutura do cabelo, tem cabelos brancos, tem coloração, bastante volume mas não é um cabelo cresço, porém ele precisa ser reduzido esse volume e é o que ela quer, plasticidade para o dia a dia, né? Estamos usando aí já o Celan Top a gente lavou o cabelo dela, como já mostramos para vocês, secamos totalmente e estamos já colocando o princípio ativo, olha só gente, eu vou falar um pouquinho sobre o Celan Top para vocês a ação dele é antifreeze, ele rejuvenesce os fios porque ele alinha, além de ser matizador também com óleo de coco, manteiga de karité, queratina hidrolisada, ácido lático então todos esses princípios ativos lá na sua formulação, traz o que? A redução de volume, tá? ele tem uma redução de volume muito intensa então nessa estrutura de cabelo aí, que é um cabelo ondulado, deixa liso totalmente mas quando a gente faz uma selagem térmica, né? eu tô falando daquele termo que a gente põe lá no nosso salão progressiva, selagem e botox, né? então o botox a gente sabe que reduz aí no máximo 60% a selagem térmica, que é muito vendida nos salões de beleza o máximo que a gente dá de alisamento é 70% em um cabelo muito crespo, né? em um cabelo enrolado, em um cabelo liso a gente fazendo uma selagem, a gente vai conseguir o resultado de progressiva mas quando fazemos, né? o procedimento da selagem não precisa lavar porque você já tem que falar para a sua cliente que a selagem, ela é para redução no máximo de 70% e a cliente tem que manter esse cabelo dela em casa, né? aos finais de semana, lavar hidratar esse cabelo e finalizar com uma chapinha se necessário nesse cabelo aí, acredito que não seja nem necessário finalizar com chapinha mas eu quero dizer para você, profissional que entrega aquele trabalho lá de selagem térmica redução no máximo de 70% não precisa lavar e mostrar para a cliente porque a cliente, ela não está fazendo a progressiva ela não está pedindo resultado de 100% né? na progressiva, a gente já, sim, precisa lavar no mesmo dia mostrar o resultado porque a gente quer entregar lá os 100% e a selagem térmica ela é apenas para redução né? maior do volume como já falei aqui várias vezes nesse mesmo vídeo para vocês nesse cabelo aí a selagem térmica principalmente esse selan top blonde ele vai entregar um liso tá? mas também não vou lavar no final porque o que a cliente me pediu foi apenas uma redução não foi um alisamento maior então lá estamos nós, né? eu e a Gi que trabalha no salão comigo estamos passando o princípio ativo vamos deixar aí de 30 minutinhos a 40 minutos que é o tempo que pede né? de pausa após esse tempo todo vocês vão acompanhar é que a gente vai levar lá no lavatório também após o tempo de pausa e a gente vai lavar o selan top é assim conforme você vai passando ele você vê que ele já vai grudando mesmo no fio então ele vai dando aquela secadinha que é o tempo de pausa lá então aí ó já tá aí no lavatório ele fica bem sequinho mesmo no cabelo e para a sua ação também tá gente? então a gente deixou de 40 minutinhos aí de 30 a 40 minutos porque é um cabelo que tem bastante volume ondulado e ela pediu apenas um alinhamento não queria tanto é que a gente nem passou nas pontas tá? foi só na parte mesmo da raiz dela crescida ali ó já estou aí no lavatório retirando totalmente por que totalmente? porque se eu não vou lavar no mesmo dia por ser uma selagem térmica uma redução de 70% o que a cliente me pediu foi isso então eu não vou lavar porque gente não precisa se é progressiva precisa se é selagem térmica não precisa ó aí lavei também já usei a repõe da PX Professional vou marcar a PX aqui porque você que é profissional e tá querendo adquirir ótimos produtos é a nossa PX Professional ó e aí gente ó já vou lavar com a máscara retirei o princípio ativo tô lavando com a repõe que é a máscara de reconstrução porque eu não quero deixar esse cabelo pesado e será que vai trazer resultado? traz resultado muito eu já vou falar pra vocês também por que que vai trazer resultado por quê? porque já ficou lá o princípio ativo o seu tempinho de pausa então ele já tá lá no fim do cabelo só aguardando o selamento aproveitei e fiz o tratamento aí como vocês puderam ver né com a repõe a máscara reconstrutora é um selamento do fio bem rápido eu começo a selar pra quê? pra fechar tudo aquilo que entrou lá ó o selantope ficou no tempinho de pausa depois do selantope eu fui lá fiz o tratamento agora eu vou fazer o meu selamento com uma temperatura aí de 400 e 450 tá que a gente usou que é o nosso 230 tá bom? então ó tô fazendo selamento dá pra vocês perceber que eu vou fazendo selamento e ao mesmo tempo eu já vou dando uma modeladinha também ó então tô selando lá na raiz puxo nas pontas ó foi já fechou então é isso aí gente o cabelo dela vai ficar com brilho imenso depois ela me mandou uma mensagem falou que adorou não sei se vocês lembram dela mas essa é a cliente que ela cortou o cabelo em casa e veio nesse dia mesmo a gente fez o corte e eu fiz esse selamento aí pra redução de volume de 70% eu achei que ficou muito lindo trouxe muita praticidade pra ela o corte também ficou lindo e se você gostou do produto quer saber mais sobre essa marca arroba px professional vai lá no instagram da px ou no meu instagram que é arroba paulau.javiercom2i que lá você vai encontrar vários resultados meus amores o vídeo foi esse tá eu quero também contar pra vocês que já tem o meu curso online pra você que mora longe especialista em alisamento entendendo sobre as químicas capilar então lá eu ensino tudo é uma aula prática tem aulas bônus também pra vocês como atrair mais clientes pro salão de vocês o link sempre está abaixo de todos os vídeos aqui na descrição escola do alisamento tchau Música 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 Música